Temos dois votos que eles querem que eu jogue Sonic Triple Trouble, dois votos aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e temos dois votos que eles querem que eu jogue Sonic EZ, mas tem um voto que eles querem que eu jogue Return of Shadow Mark, super top, eu também acho top, mas vai ser em breve, vai ser em breve, mas obviamente eu vou jogar Sonic Triple Trouble, o que amarra com um jogo muito legal de Game Gear, então vamos lá. Ok, vamos para Triple Trouble. Chega! Você não tá muito alto? Eu vou pegar todas as mineraulas, e meu que você aprende, e você não vai ter uma vez que eu vou te ver com todas as mineraulas, e eu vou pegar todas as mineraulas, eu acho que pegar todas as mineraulas é pra fazer um final bom, e só que o level tá com a última. Por isso que são só seis? Chega! Poder jogar com o Sonic, ok! Bem, vocês me conhecem, eu vou jogar com o Sonic, porque ele é muito, ele é muito fulvesse! Eu acho que não tem especialista de dançar aqui mesmo! Não tem especialista de dançar aqui mesmo, eu acho! Vou pegar um pouco de canela aqui, porque é importante! Opa! Opa! Vou pegar mais anéis aí! Poxa! 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 Vai abrir no anel! Só não posso perder! Prontinho! Estou com 50 anéis, eu só não posso levar dano! Ah! Não, não, não! Pera aí, pera aí! Ah, ainda bem que não reseta tudo Quando eu saio Save stage Sim, olha só o que acontece quando ele fica parado Ele sorri pra mim E quer que eu Tá legal, não sei se vai precisar Ei, não volta não Pronto, voltei Fica parado não, Sonic Se não querer correr Pula da mola Ai, muito susto Uau, 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 uau Ok Opa É difícil demais Puxa, tava quase Vou voltar Eu vou voltar Bem, eu estou de volta Eu vou salvar aqui Não seja o psicopata Sonic Agora só Só salvo aqui Porque eu não quero me perder Vai Ai, vai Ai, vai, vai Cai por aqui E agora? E agora? Mano, e agora? Mano Ah, saquei, saquei, saquei Eu saquei E por aqui? De novo Vamos lá, volta de novo Ai, ai, ai Solva Por favor Só tem um caizinho ali Pra eu entrar ali Ok, Sonic Você consegue, agora entra Por que você tem um lerdo, Sonic? Por que você é tão lerdo? Finalmente consegui De sair daquela bagaça Solva por No calção Por aqui Não me exploda Não me exploda Não me exploda Só tô no final Já peguei Esmeralda no canto Que? Como assim? Eu vi que um Alguém jogante Pegou Alguns anéis aí Aí aparece a flor do Deus Como eu... Ah, saquei Entendi Esmeraldas no calço escondidas, né? Ah, que se dane Vou fazer... Que se dane Que se dane Não queria pegar Não queria pegar os melos Do calzinho O ato já é chato Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa melda Eu não queria mesmo Tô que entender Por que o sonho Toda hora para Tô que fazendo descanso? Tô com merda Para de voltar Para de voltar, palhaço Pula, velho Para de voltar Às vezes A jogabilidade quase demora Para ser escondida Só quando eu não tô gravando Você consegue passar, né? Ah, né? Ah, p... Ah, faz o que, né? Eu faltei mais... Eu faltei Bem, esse foi o vídeo, pessoal Espero que tenham gostado Deixa o like, se inscrever no canal E foi... Foi, foi...